A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, nós vamos começar um pouquinho sobre algo que a maioria de nós conhece, mas às vezes falta para a gente algumas informações a mais. A leitura do livro dos espíritos, um capítulo específico sobre os protetores espirituais, vai nos dar bastantes subsídios, informações que vão nos dar segurança e um melhor entendimento sobre a presença desses espíritos na nossa vida. Todos nós sabemos que estamos rodeados deles, não há uma distância entre o mundo espiritual, aqueles que estão fora da dimensão material mais densa como a nossa, que o mundo espiritual também é um mundo material, a gente fala de um mundo espiritual, mas também é material, né? Uma densidade material muito diferente, muito mais difícil que essa, mas eles estão em perfeita sintonia conosco, porque se não fosse assim, a vida seria muito estranha, nós gerávamos tantos sentimentos de afeto, de companheirismo, dedicávamos uma vida inteira aos nossos, aos amigos, os amigos na Recife, daram para nós também o conforto da amizade, o carinho da presença, e depois tudo se apaga com a morte do corpo físico, sempre é bom a gente repensar isso, porque às vezes nós sabemos do campo do entendimento, a inteligência percebe e até admite, nós admitimos o fato, mas às vezes emocionalmente a gente não vive isso, nós ficamos um pouco focados demais na nossa dor, nos nossos problemas, e a gente perde essa sensibilidade de que estamos rodeados por espíritos que estão conosco muito próximos, infelizmente para as duas questões da vida, né? Para o bem e para o mal, e outros que estão muito próximos de nós, sempre para nos impulsionar e para a frente, e estando fora da matéria, adotados de recursos que são muito maiores do que esse que nós possuímos no meio físico, eles vão muito além do que é só projetar pensamento, eles têm capacidade de intervir, de agir, obedecendo leis, como a gente vai ver, mas uma ação muito intensa sobre nós, nós vamos dizer também que eles não interferem no nosso tempo aberto, mas há um mil caminhos para intuírem, para que a gente possa ser persuadido, para a gente ter até a sensação de que a decisão é nossa, mas na verdade quem está atuando ativamente, atrapalhadamente, para a princípio, já era hora de terminar, até 21h10, está bom, não era até 21h30 na meia-noite? Eu estava habituado assim. Bom, vamos lá pessoal, então vamos primeiro sentir um pouquinho, opa, vai ter que focar aí, tem que apontar aí, vai apontando, para cima, para cima, aí, muito obrigado. questão 489, aqui é o seguinte, é o livro dos espíritos, nós vamos ver bastante informações, sobre espíritos protetores, espíritos simpáticos e espíritos familiares, quem não leu, nossa gente, termina a leitura, uma sensação assim, de presença amiga muito grande, não só pela informação, mas porque a gente passa a perceber melhor que está a nossa volta, então, então vamos lá, a gente não quer modificar. Ora, Deus nos criou simples e ignorante, mas não nos deixou a êxito sem proteção, sem planejamento e sem finalidade. Isso, nós como espíritas, acho que qualquer espiritualista tem que compreender isso, a vida não é o que nós somente vivemos na vida material. Se nós somos reencarnacionistas e admitimos que nós partimos de uma origem simples e ignorante e vamos avançando pelo processo reencarnatório, a gente tem que pensar que não fizemos essa trajetória sozinhos, tanto tivemos alguns que estiveram ao nosso lado no campo material, zelando pelas fases da nossa encarnação, como nós tivemos aqueles que são os agenciadores do nosso processo produtivo. Nós nunca fizemos isso, a gente tem que falar, é só Deus que rege esse trabalho. Não, Deus tem diversos assessores lá, Ele tem, Ele auxilia as criaturas por intermédio das próprias criaturas. Olha lá, Deus não nos atende pessoalmente conforme, não temos dia, conforme nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis e seus mensageiros. Ninguém está desamparado, esse amparo acontece em definidos novos. Um deles nasce por intermédio de cultores espirituais conhecidos como guias ou amigos espirituais. Então, nós até queremos caminhar sozinhos, mas não conseguimos. Há uma lei fundamental que nós podemos nos esquecer. Como os espíritos fora da matéria permanecem vivos, ativos, conscientes, luxos e gerando influência entre eles e também com aqueles que estão na matéria, como é que eles geram esse tipo de influência? Não é só pela questão da afinidade, é pela lei do pensamento. O pensamento nos liga uns aos outros, embora não tenha perfeita sintonia com o pensamento dela, mas como ela está na minha frequência de pensamento, ela está na sintonia vibratória ao mesmo tempo. O desencarnado tem atuação sobre nós através do campo do pensamento. Então, se você está focado no equívoco, nos erros da vida, tem sintonia compatível. Pelas leis do pensamento, você atrai, influencia e é influenciado. E nas linhas do bem, a mesma coisa. Sempre haverão aqueles que terão o prazer de estar do nosso lado nos influenciando pelo pensamento positivo, gerando estímulos para a gente viver e para a gente andar nos caminhos corretos da vida. Então fique claro, Deus tem diversas assessorias e essas assessorias estão o tempo todo trabalhando. Os que sabem mais, ajudam os que sabem menos. Nós nunca teremos um espírito protetor, tal como a gente que seja fragilizado, movido a paixão. Eles falam, não, eu quero, eu quero ser protetor do sério. Não, vai ser um prazer para mim. Aí quando chega nessa idade, agora chega lá no seu departamento competente e diz assim, pelo amor de Deus, me livra desse óbvio. Não dá, não dá. Acompanhar ele não dá. É impossível, ele não escuta nada. Eu estou, olha, quer saber, olha o meu estado, eu estou depressivo. A gente sempre foi, eu estou depressando, né? Angustiado, melancólico, doido para se livrar de mim. Não existe esse tipo de proteção neste nível que guia a gente nessa existência, às vezes até em outras que já vêm nos guiando. É um espírito sóbrio, equilibrado, tranquilo. Não se rege pelo tempo, ele não se movimenta mais pelo tempo e terreno. Para ele, a visão de eternidade, ele sabe que nós somos livres. Ele semeiu bem através do campo efetivo, do pensamento, da inspiração dos pensamentos. Nos deixa livres. Se nós não caminhamos, ele fica com uma certa tristeza divina. Lamenta, mas fica atento ao seu tutelado porque o amor dele não esfria. É mais ou menos como os pais terrenos, não é? Tem pais terrenos que os filhos dão trabalho, mas os pais não desistem daqueles filhos nunca. Estão sempre ali atentos, não é? Tal como o episódio que eu vi, não sei se já contei a vocês, mas marcou muito para mim esse episódio. A demonstração do afeto, do espírito protetor, de uma mãe para ter um filho. Eu fui visitar uma pessoa no Cadê de Lu, quando tinha vestido no Cadê de Lu, fui no pavilhão 5. Aquele dia, domingo, festa, todo mundo reunido, aquela multidão de pessoas, as mães, as crianças, todo mundo empático, uma alegria só. A pessoa que estava comigo, se ausentou por um tempo, eu fiquei ali, né? Olhando os prodígios do amor, né? Da união familiar, que mesmo pessoas que delimiram com os pais, as mães estão ali querendo o melhor para os filhos, lá com os bons, os doces, os saudados. Mas uma mãe, uma cena me chamou muita atenção. Uma mãe lindinha assim, uma mãe lindinha, com uma irmão Jão enorme, forte, no colo dela, ela beijava ele e ele beijava a mamãe. E a mamãe beijava de novo, meu filho querido, apertava um cheijão enorme nele, e aquela felicidade, eu fui olhando para o meu Deus, que coisa maravilhosa. Você não protege da mãe, protetora do avô, né? Aí, por um motivo, chegou a pessoa que eu fui visitar, eu muito ingênuo, mas quem é aquela pessoa que está ali, claro que também estava na minha mão, e falou, você é louco, rapaz, aqui não sei apontar dentro para ninguém, você quer voltar para casa e não quer ficar aqui. Aí, eu me troquei, me agarrou um recinto, que não podia apontar o dedo, porque tinha razão, era um desafio para quem estava, né? Se não, o dedo estava sendo apontado. Aí, ele falou para mim, aquele cara lá, você é doido, aquele cara é o chefe do papelão 5. Aí, eu me digito o mais perigoso do pedaço, ele é temido por todos. Imagina como eu fiquei, né? Estático, paralisado. Eu falei, se a morte não usou meu cabelo, né? Mas, sabe, Deus tinha até uma reação abrupta comigo. Mas, aquilo me encantou. Eu guardei aquilo, fiquei com aquilo. Aí, chega uma determinada hora, eu falei, puxa vida. Como pensar, né? Num desencarno que sempre vive. Não será luz. Se ele continuar naquele caminho, ele vai desencarnar na sua. Vai para regiões difíceis. Vai ter que dar conta da demanda da existência, da marginalidade, da imprensa, né? Fruto do nosso instinto das paixões. Da brutalidade, da animalidade. A mãe se desencarnar vai ficar aflitíssima. Porque aquele amor que ela tinha ali, eu agora não ia morrer depois que ela desencarnasse. Aí, eu comecei a criar uma cena na minha cabeça, imaginando. Ele desencarnando na sombra, ela desencarnando. E aí, ela aflita querendo ver o filho. E ela faz de tudo para tirar o filho daquela região sobria, com a verdadeira protetora. Mas, o filho está completamente preso em si mesmo, não enxerga. Mas, aí, por misericórdia divina, todos temos que voltar à matéria. Chegou o momento dele. E ela fica feliz na vida. E aí, os mentores falam, nós temos um problema seríssimo. Ele vai nascer com muitos problemas. Nós precisamos contê-lo na matéria. O amor vai ter que ir restringido. Ele vai ter que ficar preso. Ele não vai ter movimentos. Ele vai ter cegueira. Ele vai ter deficiência mental. Ele vai ter uma série de problemas. Porque o corpo que ele espiritual vê, ele está tão negressivo. A mente está tão conturbada. Ele precisa de uma contenção de um tempo. Até para poder se isolar nesse corpo. Para evitar os inimigos espirituais que o persegue. A mãe me fala, puxa, é Deus. Que coisa difícil. Nós temos um problema mais sério ainda. Nós não temos nenhuma mãe para receber o negócio. Aí, eu fiz a mesma pergunta. Eu fiz a pergunta. Você aceitaria voltar de novo? Você vai ter uma existência de catefeira. Esse filho vai te desistir muito. Mas o amor dessa mãe, dentro do que eu vi lá, deve ser tão grande. Que imediatamente ela diria, mais ninguém pode fazer esse papel melhor do que eu. Eu vou e serei a protetora dele nessa existência toda. Vou cuidar dele. Vou passar uma vida inteira presa, cativa, quase com a escravidão, cuidando desse filho. Mas o meu amor vai, aos poucos, trazendo de novo para a luz. São aquelas reencarnações difíceis, com mães que a gente não consegue acreditar onde elas arrumam tanto amor para passar com uma experiência como ela. Se a gente consegue imaginar um espírito protetor neste quilate, tão humano como a gente. Mas que se dedica a uma renúncia, a uma benégação tão grande para cuidar de alguém que ama. Para recuperar uma sombra, trazendo de volta para a luz. Mesmo em cima de muita luta e sacrifício, que dirá aqueles que regem a nossa história evolutiva. O quanto eles nos amam. E o quanto nós estamos desligados às vezes deles, com falta às vezes de compreensão e entendimento. A gente sabe que eles existem, mas a nossa sintonia nem sempre está na frequência correta. É incrível. Às vezes a gente até evoca outros espíritos que nós acreditamos que possam nos ajudar, mas o espírito protetor mesmo, a gente quase não tem um diálogo no meio, um bate-papo, uma conversa, uma ligação através da prece. Não que ele se magou e se me livre por isso, pelo contrário. Ele quer ver a gente o bem da maneira que for melhor. Mas, às vezes, nós deixamos de contar com esse apoio incondicional, esse amor incondicional que palpa toda a obra, por falta de a gente estar um pouquinho só mais sintonizado no nosso coração e no nosso pensamento. O entendimento é uma primeira parte. Talvez vocês vão para casa e vão pensar direitinho como manter uma frequência mais permanente com esse espírito amigo a quem nós podemos confiar. que tem uma coisa de bom. Nunca nos julga. E jamais nos condenará. E jamais nos deixará a mercê de nós próprios. Pode se afastar, mas estará conosco. Vamos seguir um pouquinho aqui. Olha esta frase, pessoal. Qual é a missão do Espírito Protetor? A de um pai para que seus filhos conduzissem o protegido ao bom caminho, ajudaram com seus concílios, consolaram em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Seguindo. Esse amparo acontece em três categorias mencionadas por Kardec no livro dos Espíritos. Vamos ver a primeira delas. Espírito Protetor, Simpático e Familiar. Vamos ver lá o Protetor primeiro. Espírito Protetor. Ou o anjo da guarda, né? O Espírito Protetor são os mensageiros de Deus, está lá no livro dos velhos. É encarregado de liberar pela execução de seus tesílios em todo o universo. Quem se sentem de toque, se sentem de tosos com o desempenho dessas missões gloriosas. São elas de luz entre a Criadora e o Criador. O Espírito Protetor, o anjo guardião, é sempre um bom Espírito mais incluído. Aquela imagem ali é simbólica lá no dia de baixo, né pessoal? Porque o Espírito Protetor é uma visão, é uma imagem que eu busquei. Eu achei bonita a imagem de si, né? Coloquei, mas não é uma imagem que ele conhece com ele. O Espírito não tem asa, né? O Espírito Protetor. Embora ele possa, podia ter, mas não tem. Mas é para garantir que as crianças estão passando por uma ponte ali, olha, no rio perigoso, mas estão sob proteção espiritual. Quando os pais não cuidam, eles dão um jeitinho de cuidar pela gente, né? No céu e no inferno, são almas que já trilharam as experiências de diferentes reencarnações, as mesmas pelas quais estamos passando e conquistando o seu próprio esforço maior de levar. Outra coisa, nós não estamos criados para outros. Evoluem. Por que eles têm tanta facilidade de compreender a natureza humana, as nossas cabeçadas, as nossas limitações pessoais, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições? Porque eles conhecem elas de perto. Conhecem a natureza humana e sabem que nós todos estamos seguindo para um destino perfeito, né? que é a perfeição relativa. Nós não chegamos lá. São os caminhos do incêndio. Trata-se de orientador principal, auxiliar com seus conceitos, considerar com seus conceitos e tratar com ânimo nas provas. Muito bem. O anjo guardião tem que ter um nome. Tem? A gente gostaria de um nome bonifáceo. O nome que a gente acha que corresponde ao protetor. Às vezes o nome que ele possui não vai ter nem referência com os nomes terrenos. Há tanto tempo nos assiste nas encarnações sucessivas deste planeta e às vezes outras vidas que nós vemos em outros momentos, mundos, que o nome não tem referência nesse mundo. O importante é a graduação e a capacidade dele de cuidar da gente. Vamos orientar na vida. Não são seres privilegiados, criados puros, percorrem a rota do progresso. São fiéis nas leis divinas. Cada tutelado recebe conforme sua necessidade e merecimento. Cada um recebe, segundo a sua necessidade e seu merecimento. Respeita o livre-arbítrio, não impõe, não oprime, não fazem por nós o trabalho que nos convete fazer e são imparciais. O meu protetor vai ser do meu lado. O errado sou eu. O outro está certo, mas o meu protetor vai ficar com ele. Onde o erro resistir, ele vai amparar seu tutelado, mas não vai fazer parceria com ele no erro. Às vezes, não entendeu, né? Vou explicar melhor. Os amigos, às vezes, são tão amigos que eles ficam conosco até nas coisas erradas. Participam dos nossos erros. Às vezes, quando nós temos um amigo que é mais amigo ainda, ele diz assim, você vai me perdoar, vou aproveitar a liberdade que eu tenho na amizade, mas o errado é você. Me desculpa, mas a pessoa está certa. Nisso eu não participo, a nossa amizade é a mesma, mas como seu amigo, eu estou te dizendo, o errado é você. É mais ou menos esse que é o nosso protetor. Ele não vai ter, não vai ficar do nosso lado, né? Não vai fazer a parte que nos cabe na vida. Porque o papel dele é intuir, inspirar, orientar, nos proteger quando nós não estamos nem sabendo de energias que estão chegando no nosso corpo vibratório, ele acha que nós não temos sintonia com aquela energia e não merecemos, lógico que ele conta com a nossa própria capacidade interna, né? Porque quando nós irradiamos todo dia a luz da oração, irradiamos o bem com o norma de viver, com o norma de conduta, a gente se pauta pelo bom caminho, pode julgar, mas não julga, foi magoado, fica com aquela coisinha, mas perdoa logo, é generoso, trata bem o idoso, cuida bem da natureza, vai ter uma chance de ser, de ganhar uma vantagem, uma corrupçãozinha de leve, alguma coisa, você fala, não, isso não é correto. Então a pessoa, ela se pauta na boa conduta, nos bons pensamentos, nos bons sentimentos, ela vai aprimorando o seu ser dentro do princípio moral e ético conveniente, segundo a moral que ela aprendeu em qualquer parte ou na própria religião. Essa pessoa irradia a luz própria, facilita muito o trabalho do protetor individual, que estimula a pessoa até persistir mais nesse caminho, e ela se auto-imuniza contra vibrações externas. Mesmo que o mal queira vir no nosso encalço, ele gera até uma influência vibratória, mas nós não absorvemos a energia negativa, nós temos uma outra frequência mental e espiritual. Nossa moralidade não permite assimilar a sombra que é implantada através de muitas pessoas. Por isso que a gente precisa estar em constante manutenção da nossa individualidade. Você se auto-preserva. Então quando isso, nós não estamos tão aptos assim, mas nós não merecemos, ele interfere e insola e não permite aquela influência. Seja o desencarnado, a energia que chegou, algo que está sendo planejado, às vezes por um espírito inimigo que quer que a gente sucumba diante de uma situação qualquer, há um desvio, a gente desvia pelo percurso, ele não interfere, é assim, ele intui. E a gente acaba mudando, né? Fala, nossa, eu tinha uma intuição aqui que é melhor seguir por esse caminho. Ih, migrão, só vou botar meu cabo aí. E agora... Faz a justiça? Já que eu não vou trabalhar nesse centro aqui, não é o centro. É incrível, né? O meu vídeo sempre tocou. Tinha um videozinho maravilhoso no final para apresentar a vocês, que é a invasão da casa espírita de um grupo novo que tem, que foi maravilhoso, eles dizem que eles divulgam o Espiritismo de uma forma muito bem humorada. E o vídeo é uma graça. É uma graça porque os espíritos entram na casa para querem perturbar a casa, que criam, planejam e o coisas, e o mentor limita com eles com a tranquilidade, é o protetor da casa. Eu recomendo a vocês a invasão da casa espírita. Bom, chama-se grupo amigo, né? O grupo amigo. Muito bem. Seguindo... É... Não concedem privilégios. Por mais que amem seus tutelados, não atendam seus caprichos. Não peça o que não for razoável. Pede força. Me dá coragem. Me dá coragem porque não estou tendo mais. Me dá paciência, que a minha já foi. Né? Vocês nunca tiveram aqueles... Aqueles xiriques esses dois minutos. Agora eu já aprendi, não tenho mais. Né? Quando eu vi que o negócio não resolvi, eu falo, Jesus dá licença e depois eu volto. Voltava muito pior do que já estava. Muito pior. Mais problemático ainda do que eles se quer resolver por sua conta. Então, eles não vão, de maneira nenhuma, atender os nossos caprichos e não interferem nas nossas provas e expiações. Olha que interessante. Por que eles não interferem? Porque foi programado no processo encarnatório eles próprios ajudaram no planejamento. Então, eles não interferem. Porque as provas servem pra quê? Pra testar as nossas habilidades. Como é que eu vou ser testado na humildade? Se eu não vou o tempo todo tocado no meu orgulho. Né? Um dia a gente vai ter aquele prazer de dizer assim, que tem orgulho de ser um beijo. O dia a gente vai levar a hipótese. Nosso povo chega lá. Mas, não precisamos das provas. Sejam elas morais, sejam elas físicas e das expiações porque assim. As expiações parecem que é o castigo que viram na nossa existência. Não. As expiações é como o caso daquele rapaz que era no pavilhão em cima. Ele gerou tantos distúrbios na sua alma, no seu corpo espiritual, na sua mente, no seu emocional, que só tem uma maneira. Aquilo está impregnado no seu corpo espiritual. O que que é reencarnar? O corpo é o atalor do espírito. Ele suga as impregnições. Ele permite você expor pra fora aquilo que está guardado dentro de você. A prova, olha que interessante, ela vem de fora para dentro. Ela vem, aparece e vem testando você por dentro. A expiação não. É o que está dentro de você que sai pra fora. Então eles não vão interferir. Eles querem que a gente seja bem sucedido na encarnação. Vamos ajudar de todas as formas. Mas não vão poder fazer por nós. Quando a gente estiver fraquinho, fragilizado, eles falam vamos ajudar, vamos morar, mas vamos deixar caminhando. Vamos ajudar. Porque precisa se cumprir o processo, né? São amigos mais seguros e devotados. Nos acompanhe em todos os locais. Nos socorre nas horas de perigo. Pessoal, onde nós estivermos, ele estará conosco. Não estará 24 horas assim acompanhando, falando, Sérgio, aí não, pra cá, pra lá. Não faz isso. Pensa melhor. Enfim, eles ficam ligados a nós por sintonias vibratórias que nós não compreendemos. Mas a gente fala, mas como é que o desejo de Menezes, no mesmo dia, às 20 horas, está a comunicação em vários centros espíritas? Será que em um, pelo menos, ele está presente? Ou ele está presente em todos? É impossível. O espírito não se divide. O que ele faz? Ele irradia o seu pensamento para os médicos competentes de poder transmitir sua comunicação. e o médium capta e praticamente transmite a mensagem do presente naquela instituição. E em algum lugar, quando o médium tem merecimento e a instituição tem merecimento, ou por aquela sua misericórdia, ele vai em pessoa e transmite a mensagem em pessoa. Então, os espíritos detêm poderes de radiação do pensamento, de locomoção, de sintonia, que nós não compreendemos. Mas quando tem um espírito ou um espírito, deixa bem claro para nós, eles não estão conosco o tempo todo, 24 horas, como tem um outro slide ali, mas estão o tempo todo sintonizado conosco. Tanto é que eles não ficam exclusivos conosco. Às vezes eles protegem mais de um. Às vezes eles protegem e têm outras incumbências e outras atividades. Quando eles não podem e acham que é importante, que eles querem ter a mente contada com uma outra atividade, não é? Não é que atrapalhe, mas com outra atividade, eles imediatamente encomendam alguém à altura para fazer o papel dele naquele período, que faz perfeitamente o papel. Então, nós não estamos nunca sós, né? Nos acompanham sempre, se não pessoalmente, através da sintonia do pensamento. O poder de visualização do espírito desencarnado, independente do que está presente. Ele simplesmente deseja e vê. O espírito se locomove quando tem o grau de evolução conosco do protetor, acima da velocidade da luz, que é 300 km por segundo. Um pensamento viaja mais rápido que a luz. pensou, desejou e está. Então, esse não é um destaque para ele. Não há desgaste físico, não há um destaque material que lhe impeça. que ele age de espírito parecido. Tá? Então, isso ocorre principalmente nas horas de perigo. Olha esse slide agora, pessoal. Após os passes... Opa! Agora decidiu lutar tudo? Se eles gostam para evitar que os adulterados se envolvem em crimes, sim. Pratiquem o suicídio, pratiquem o aborto e se cometem acidentes. Por que que eu frisei esses mais complicados? Porque o que eles mais querem que a gente não interrompa a existência antes da hora. Que a gente aproveite o máximo. Embora nós, às vezes, por desgastes nervosos, por falta de equilíbrio, por temperança mental, às vezes até pelas próprias expiações e provas da nossa fragilidade e pelos abusos de coisas que perturbam a saúde física e mental, às vezes a gente pode interromper os encarnantes na hora. Mas quando eles percebem que o crime, o suicídio e o aborto estão muito próximos de nós, eles vão fazer de tudo para evitar que a gente cometa o erro. Para este caso, agora, para a gente poder ter uma... Falando na obra de André Luiz, o Mundo Maior diz assim... Após os passos, o assistente Silas intuziu-a a ligeiro movimento de braço, fazendo com que ela mesma batesse a mão no copo fatídico, derramando o líquido. Silas emitiu um forte jato de energias fluídicas e a moça, sem conseguir explicar a si mesma, a razão do torpor deixou-se adormecer pesadamente. Ela tinha um líquido de tanto sofrer que ela queria cometer o suicídio. O mentor interferiu, em nome do protetor provavelmente dela, talvez seja o próprio protetor, ele vai e faz com que ela tenha um movimento, e esse movimento bate no copo e o copo cai. Para que ela não tivesse nenhuma reação a partir daí, eles aplicam uma energia fluídica e ela caia num torpor profundo. E adormece. Não será dessa vez que ela vai cometer o suicídio. Quando que eles não conseguem fazer? Quando nós insistimos em mais o mesmo erro. Aí eles pensam assim, não precisamos deixar a pessoa, a própria sorte, a experiência que ela prova que está insistindo no passado. Mas enquanto eles tiverem, os ajudados nos ajudarão. Isso não é intervir no livre-arbítrio? Não. Aqui é porque as coisas estão chegando no ponto de a existência ser extinta. Para evitar, apesar de que ela já tivesse cometido o suicídio em outras vidas, eles fizeram o possível para que ela não cometesse o mesmo erro de novo. Para que a enfermidade pudesse até levar embora, mas que ela pudesse, pelo menos, não cometer o mesmo erro normalmente. Então, um gesto de amizade e misericordioso. Para a gente poder... A participação é sempre velada, à distância. Eu já disse isso, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho, porque agora está acabando. Quando a proteção no surte é feito, o tutelado está revoltado, descrente, seguro, depressivo, não tem humildade no coração. Quando eles veem que a gente não está dando atenção, eles simplesmente... O protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este revela os seus conselhos? Essa é uma pergunta, né? Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis. E a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte do seu protegido. Mas não abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É porém o homem quem fecha os ouvidos. O protetor volta logo e seja chamado. Quando que a gente chama? Quando o sofrimento aperta demais, a gente fala, não aguenta mais tempo, pelo amor de Deus, me ajuda. O André ficou oito anos no umbral, com o ministro Clarence, todo dia visitando ele. O que aconteceu? Em nenhum momento ele viu. Quando ele viu que não dava mais para ele alegar mais nada, que a dor era maior, que ele não conseguia sair daquela fixação mental e vibratória, ele dobrou os joelhos e olhou porque ele nunca tinha orado. A partir daí ele viu Clarence como é que eles conseguiam levar e falar para o André nosso mar. Sempre esteja aí. Nunca ouviu. Se mesmo assim protegido, se mantém em distância, o espírito protetor ora, viu pessoal? Ele ora. Por que ele ora? O espírito não está de tanto poder porque ele sabe que a oração é uma das formas abençoadas que a gente tem, de usar o pensamento, a nossa potencialidade, que é a oração assim, você sai de tudo e ora. Uma prece já elaborada, mas tirada do coração, ou você tira o melhor do seu coração, você abre os canais da mente, espirituais, do bem-espírito para poder receber. Quando o protetor não consegue, ele imite vibrações sobre nós e deixa a gente amecer daquela vibração positiva da prece que ele fez pela gente. Mas ele sabe que a gente vai voltar. Veja aí o horário, né? Não cai em desigualização. Já disse que ela é eterna. Não. Durante o tempo que ele achar que é necessário ou quando nós evoluímos o suficiente, esse sai e volta o outro mais evoluído. Um dia não vamos mais ter protetor? Com certeza não. Quando a gente poder gerenciar a nossa própria evolução, já no grau de perfeição relativa, que a gente pode ser muito mais protetor de grandes coletividades, co-criar com Deus em planos maiores, aí então nós não vamos ser só protetores. O amor vai ser uma coisa tão perfeita em nós que a gente não vai precisar mais de proteção, o amor vai nos abastecer o suficiente. Parece até um tópico, né pessoal? Mas é fato. Deus não poderia criar um universo dessa dimensão material para jogar a gente depois na vida espiritual, para um destino tão cego de uma vez e inferno para o outro, né? É muito maior a grandeza de Deus. Não é por 24 horas, para mim também é encerrado, pessoal. Não é exclusivo a proteção, né? Eu queria só... Estou apanhando aqui, meu professor. Estou apanhando aqui. Assim, só para a gente encerrar, ele pode também, está lá na Revista Espírita, tá? Em 1861, Revista Espírita. Ele pode tomar sob sua tutela um indivíduo, uma associação, um grupo, ou povos, pois os objetivos envolvem comum e enriquecem a caminhada em motivos superiores. Eles podem, às vezes, serem protetores. Do Javaquara. Tem um protetor do Javaquara. Pode ser de um Estado, pode ser de uma comunidade, pode ser de uma instituição espírita, pode ser de um lado, né? Eu iria passar agora para vocês verem, mas eu não tento me permitir mais, né? Tenho que terminar. Que ainda tem os Espíritos familiares. Esses são de menor capacidade. Mas quando tem possibilidade de nos ajudar, estão na perfeita sintonia dos Espíritos protetores. Às vezes eles querem fazer coisas de maneira afoita para nos livrarmos da situação, mas o mentor chega e fala, olha, tem isso, isso, isso. Então a gente continua ajudando, mas na medida dos procedimentos de orientação do Espírito protetor. Ou do Espírito superior que nos oriente. Mas eles estão ali. Quando eles amadurecem, dizem assim, olha, agora você faz uma tarefa, você vem tal dia para ver como estão as coisas, mas o que você pode fazer para ajudar? Nós nunca estamos sozinhos. E uma outra coisa que também é triste. Quando a gente fala Espírito simpático, tem que pensar nas duas dimensões. Espírito simpático pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós temos companhias com os nossos instintos, para a prática dos nossos desequilíbrios, quando a gente está muito apegado a paixões humanas, nós arrumamos uma simpatia e uma proteção maravilhosa. Eu sempre costumo dizer, mas é interessante, eu acho interessante, pode ser que seja uma bobagem que eu vou dizer, mas é difícil a gente ver um malcórdia estar se atropelado na rua. É surpreendente, ele vai para cá, vai para lá, lógico que quem vem vem com cuidado, mas tem proteção. Por que tem proteção? Infelizmente nós temos que dizer isso, não é? Dessa maneira. Porque aqueles que desencarnaram, que não estão à vontade no mundo espiritual, que ainda tem desejos humanos, que querem saciar seus desejos, se aproximam de aulas que ainda tem os mesmos hábitos, os vícios, se envolvem vibratoriamente com eles, os protegem para que eles possam continuar vivos, para que eles possam, quando o vício, o hábito do vício estiver acontecendo, eles possam sofrer vibratoriamente na mesma energia. São aulas simpáticas, mas para nós. Como é que a gente rouba isso? Mudando completamente o nosso modo de pensar e entrando na frequência mais adequada do nosso equilíbrio. É uma luta. O narcótico, o alcoolismo, tudo é uma luta na vida. Às vezes até a gente, a gente vive em família, não é tremenda de uma luta. Mas quando a gente procura uma sintonia mais elevada com Deus, com Jesus, com os Espíritos protetores, com os Espíritos iluminados que estão na casa e trabalhando nesse momento, a gente abre o coração, recebe a energia no passo lá embaixo, de coração aberto, humilde, deixando porque eles façam por nós o melhor. Nós não só rompemos uma boa parte dessa influência nociva, como abrimos as portas para o novo, para a nossa transformação e nossa inovação espiritual. Confiemos mais no Espírito Protetor. Um grande amigo, um grande companheiro e se alguém gosta da gente, esse que vive. Combinado? Desculpe que o vídeo não vai sair, mas vocês se compõem lá que vocês vão gostar. Agradeço a atenção, gratidão a casa mais uma vez, que Jesus abençoe conosco. Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, de termos mandado muitas vezes as criaturas que nos alertam ao entendimento para discernir o teu Evangelho. nós te agradecemos na noite de hoje e sempre para que o nosso olhar se volte muitas vezes ao próximo, tão próximo que está junto a nós. Para que o nosso olhar, nossos braços, nossas mãos, possam ampará-lo. não muitas vezes buscando outros tão distantes e nos esqueceram de que os compromissos tão perto nos roubam auxílio, piedade e compreensão. Senhor Jesus, nós te agradecemos que noites como esta nos lembram muitas vezes os ensinamentos dados por teu Evangelho em lugares tão pequenos e que traziam um compromisso tão grande para o nosso planeta. Mestre amado, que nós possamos entendê-los com o cérebro e o coração, com o cérebro para colocá-los ao alcance do coração. Se conosco, Mestre, nesta redenção de todas as horas, de todos os dias. Ampara-nos, Mestre, para que sejamos hoje e sempre os continuadores do teu Evangelho no lugar aonde estejamos, seja no lar ou na casa de oração. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. vamos lá. Destaops o nosso cérebro foi com o cérebro que está com o cérebro em senão Obrigado.